E aí, prontos? Preparados pra grande surpresa? Ela tá com cara e vai fazer alguma malcriação. Mas eu também tô achando. Não é, não. Eu tava esperando vocês, animadíssima, que eu quero mostrar essa novidade. Tô esperando. Tá. Então aproveitem, hein, porque agora a novidade é assim só em ano de sexto. Ah, meu Deus do céu. Um sorriso seu já é uma surpresa, sempre. Vai, Luciana. Quer matar a gente de curiosidade? Fala, filha. Então fiquem me olhando, tá? Quer dizer, meu braço. Ai, que maravilha. Luciana, que isso, Luciana? Que isso? E seu progresso é sensacional, Luciana. É meio progresso, porque o braço não volta. Me ajuda, Miguel. Eu não sabia que você tava conseguindo fazer esses movimentos, Luciana. Você tem que avisar. Luciana, que maravilha, Luciana. Você tá indo muito bem na fisioterapia. Eu não falei? Eu falei pra você que você ia laçar esse desafio como se fosse um boi valente. É, tá vendo? Daqui a pouco a gente já vai poder botar em prática aquele nosso desafio, hein? Poder dançar salsa mundo afora. O que você acha? Ah, aí não, Lu. Aí não vai dar, não. Porque antes vai ter que vir um outro sonho cedo, a lua de mel. Senão o Jorge me mata. O Jorge me mata. Já tentou matar algumas vezes, né? E tudo por sua causa. Mas dessa vez, se eu botar a salsa antes da lua de mel, acho que eu sou um homem morto mesmo. Eu mato. Ai, você devia rir sempre, Luciana. Que é tão bonita, não sei. Você não acha, beleza? Ah, o quê? Que ela é linda? Mais ou menos. Ela é linda. Pra mim, ela é linda sempre. De qualquer jeito, eu tava falando isso pra ela. Até quando ela ficou de mau humor, né? Ai, ai. Ai. Gosto de mel, né? Em Paris. Esqueci, eu vou ter que deixar pra uma outra vida, né? Filhos também. Bom, vamos voltar pra realidade que essa vida já me deu um presente e tanto. Mexeu o braço um pouquinho, hein, mãe? Lu. Você não tem noção, isso é um presentão. É um presentão, isso é um grande avanço. Sério. E presta atenção. A vida, Luciana. Ainda vai te dar muitas alegrias. Muitas. Você precisa acreditar. Viu? Você vai viver um dia, você vai olhar pra mim, depois de tudo isso passar, vai dizer, nossa, Miguelito, você tinha razão. Tomara. Eu vou te dar uma boa. 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 Legenda Adriana Zanotto